Fala galera, Marcos na hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E mano, tropa, hoje começando o vídeo aqui com uma novidade muito boa pra vocês. Galera, novidade top. Lembrando galera, pra quem assistiu o vídeo de ontem aí, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então clica no link aí e corre lá assistir o vídeo de ontem, hein? Tamo junto a nós, Platinovski. Bom, galera, primeira notícia boa pra vocês, tropa, que ontem eu estive de reunião, galera, com uma outra empresa aí, tá bom? E agora, Platinovski, o canal Play Alpha vai se expandir, tropa, pela outra plataforma também. Então galera, agora a gente vai começar a postar vídeo de tropa lá no TikTok também, beleza? Então já vou deixar meu TikTok, galera, aqui na descrição do vídeo, tá? O link, então já corre lá e já segue o Alpha lá no TikTok também. Então em breve a gente começa a postar vídeo lá, tropa. Tem algumas coisas ainda pra gente fazer em questão de contrato, algumas coisas assim, né, tropa? Mas enfim, Platinovski, em breve vai começar, vou começar a postar vídeo lá no TikTok também, beleza? Tem uma outra plataforma também, galera, só que a gente já tem algumas coisas pra resolver em questão de... de contrato, vocês escolhem, né, tropa? Então eu não vou nem falar dessa outra empresa por enquanto, quando resolver tudo aí eu trago pra vocês, tá bom? Mas é uma outra plataforma aí, uma outra empresa também pra postar vídeo, beleza, Platinovski? Então galera, já vou deixar meu link do TikTok aqui na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá, já segue o Alpha, bem? E bom, galera, começando aqui o vídeozinho então, né, tropa? Como vocês viram, iniciei o servidorzinho aqui já farmando peça. Infelizmente, né, tropa, não começou um servidor continente, né? Ontem eu tentei já começar um servidorzinho, mas infelizmente não começou o continente. Então eu vou jogar nesse daqui só hoje, até que amanhã comece aí o mapa continente, tá bom? E aí eu já vou correr lá pra jogar. E falando isso daqui também é blood, né, tropa? E eu não gosto de jogar blood. Não é que eu não gosto, né, tropa? Eu não sou muito fã de blood nem padrão, né? Padrão que eu amava muito jogar, mas hoje em dia, já sabe, né, tropa? Não é mais um leste, é uma empresa, né? É um comércio, né, tropa? Então por isso que às vezes eu até falo pra vocês, Leste! Começando aqui mais um vídeo de comércio, quer dizer, de Leste, né, velho? Mas é porque parece mesmo um comércio, olha, já tem um e-mail da empresa pra responder de novo. Aí enfim, Platinovski, então, galera. Outra notícia boa pra vocês, galera, a questão do outro canal de lives, tá? Que é o outro canal, o outro canal de lives, não, o outro canal do Alpha aí, tropa, é o Play Alpha Lives. Então o canal de lives aí logo, logo já volta o normal. Também tem só resolvendo algumas coisas ali, é questão de outros jogos ali também, tropa, que eu tenho que gravar, tem que fazer umas patrocínio, propaganda, um negócio aí, tá, tropa? Não é de projeto, nem de Leste, nada. É uma outra empresa em um outro jogo aí, tá bom? Em breve eu trago a notícia pra vocês aí também. Então, Platinovski, agora o outro canal de lives também já vai voltar o normal, tá, galera? Não vou dizer pra vocês que essa semana que vem já volta o normal, porque eu quero arrumar todos os problemas que tiver primeiro. Problema não, né, tropa? É questão aí de... De empresas, coisas, né, galera? Eu vou resolver tudo quanto é problema que tiver primeiro. E aí depois disso a gente já começa a fazer as lives, né, galera? Pra poder não ficar um dia sim, um dia não, eu quero fazer, tropa, pelo menos aí a live de terça e quinta, tá? Toda terça e quinta, sem falha, eu quero fazer live pra vocês. Não vou prometer pra vocês que terça agora já começa, tá? Mas a partir da semana que vem, tá, galera? Da outra semana, sem ser essa semana que vai passar agora, da outra semana provavelmente o canal de lives já vai voltar normal, tá bom? Falando em canal de lives, tropa, até esqueci minha senha do canal de lives. Então eu tenho que resgatar a senha lá de novo. Enfim, tem que dar um jeito lá de conseguir a senha, né, tropa? Não lembro nem a senha e nem o in-bay, né? Platin! Já fez platinagem hoje, bem. Não lembro, né, tropa? Que o ano passado eu falei pra vocês aí que esse ano ia vir muita coisa boa, né, galera? Vem muita coisa boa, assim, muito mais do que eu imaginei, né, tropa? Mas enfim, galera, como eu falei pra vocês, tropa, todo esforço vale a pena. Vê um dia aí, você fica dois, três dias acordado, né, tropa? Virando a noite pra gravar vídeo, passando raiva aqui nesse maldito jogo, né, tropa? Esse lash, né, bem? Mas enfim, tropa, muita coisa nova acontecendo aí, é só não desistir, né, tropa? Como eu sempre falo pra vocês, tem até um ditado, né, tropa? Que fala que o homem que faz mais do que ele é pago, em breve ele vai ser pago por mais do que ele faz. Ou seja, né, platinosa, aquela pessoa que vai pro serviço, chega no horário certo, sai do horário certo, né, tropa? Como eu falei pra vocês naquela época, quando eu não trabalhava, né, tropa? De servente pedreiro. Então os outros pedreiros, né, tropa? Os outros serventes chegavam lá no horário certo, talvez chegavam até cinco minutos depois. Sempre inventavam que boas, platininha, não morreu uma bosta. Chegavam depois, né, tropa? Ficava lá que ela arrumava, desculpa, tinha... Enfim, tem um outro ditado também que fala, né, fique longe de pessoas negativas, que sempre tem um problema pra cada solução, né, pessoal? Então sempre tinha um problema, né, tropa? Toda vez, ah, não sei o que, a bicicleta estragou, ah, não sei o que, eu não consegui acordar. Enfim, sempre tinha um desculpa, né, tropa? E eu sempre chegava uma hora, meia hora antes do serviço, e aí conseguia terminar o serviço tudo antes, né, tropa? Quando a galera chegava pra trabalhar, eu já tinha feito o que era pra fazer depois, né? Enfim, tropa, essa é a parte que entra, né, que é a pessoa que faz mais do que ela é... Trabalha mais do que ela é paga, um dia ela vai ser paga mais... É... Mais paga do que ela trabalha, né? Eita, pra gente, não vai querer ficar paga... É... Tra... Blat, hein? Já enrolou a língua aí, pro final, você vai ficar preso dentro da base agora, seu bosta? Vou ensinar vocês como é ficar preso dentro da base do alfa, viu, seus broquinhas? Vocês são ruins, pra gente, vocês são ruins de mira, bem, vocês não é bom não, pra gente, só porque eu tô tirando uma vez, o alfa é pelado, aí lascou-se, né? É o que eu sempre falo pra vocês aqui no canal, né, tropa? Quando você tem um problema, não fique procurando, é, desculpa, procure uma solução pra um problema, né, tropa? Porque senão o problema, se você pensa, fica pensando no problema, o problema é que ele vai sempre multiplicar, triplicar, ele nunca vai acabar, né? Ah, Platininho quer no cuté, então vem na tramontina, vem, seu bosta, só mais uma, você morre, vai! Tomou 684, no outro 59, morreu igual bosta, Platininho, você é ruim, Platininho, eu disse que você é ruim. Vou pegar o outro pelas costas, eu vou dar a liberação, vou nascer lá dentro, vou pegar ele pelas costas. Platininho, você é ruim, Platininho, e eu tô muito feliz, galera, com muita coisa nova acontecendo, como eu falei pra vocês aí, e eu quero agradecer a vocês mais uma vez, né, galera, pelo carinho imenso de vocês, né, tropa? Eu tô até perdendo as contas, né, Platininho, e já já a gente chega nos 100k aí, né, tropa? Enfim, galera, tem tanta coisa nova, galera, que eu quero falar pra vocês, que eu não posso falar por enquanto ainda, mas enfim, Platininho, tem muita coisa nova no canal, e eu agradeço muito vocês aí, pelo carinho de vocês, tá bom? E eu agradecer também aos membros do canal, né, tropa, sempre ajudando bastante aí, e lembrando pra quem é membro do canal, tá, tropa, tem um grupo no WhatsApp lá no... É, tem um grupo do WhatsApp lá no WhatsApp, né, Platininho? Tem um grupo do WhatsApp no Instagram, Platininho, é só no Instagram, tropa, vou deixar meu Instagram também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá e segue o Alfa no Instagram. O Instagram meu agora, galera, o pessoal, ele vai ficar pro canal, tá bom? Então vai ser o meu Instagram pessoal e ao mesmo tempo pro canal também, tá bom? Eu tive essa ideia lá do... do... do Rodrigo, né, tropa, lá do... o El Gato, né, bem? O El Gato, a lã do Free Fire, bem? Ele usa o mesmo Instagram, tropa, tanto do canal, tanto pra ele pessoal. Então eu tive a mesma ideia, tropa, copiei dele aí e vou fazer essa questão aí também, tá bom? Eu queria abrir um outro Instagram, tropa, pra poder fazer do canal, mas aí fica meio ruim, né, galera? Tem que ficar cuidando de dois Instagram, esse tipo de coisa, isso é meio complicado. Então eu já vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo também, o TikTok também aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o TikTok ainda não tem nenhum canal, tá, galera? Não tem nenhum vídeo, não tem nada ainda. Eu ainda não posso postar nada lá por enquanto, até resolver essas coisas ali que eu falei pra vocês. Mas a partir de amanhã ou depois provavelmente já vai ter vídeo lá, tá bom? É... outra plataforma também, galera, de postar vídeo também, parecido com o YouTube também, tem uma outra... Enfim, galera, esse é mais pra frente que eu falo pra vocês, não posso entrar em detalhes por enquanto ainda, até resolver tudo. Tem alguns jogos novos também, tropa, que eu tenho que fazer uns vídeos aí pra... Pra as empresas, galera, que é... só que é de PC, tá, tropa? Eu já vou adiantando pra vocês aí, dando um spoilerzinho, né, bem? Tem alguns jogos de sobrevivência, né, galera? Outros jogos de tiro, outro jogo lá que é no estilo de... do Rush, essas coisas assim, né, galera? Mas é jogo de PC, tá bom? Tem um jogo lá meio de poder, tá vendo, né, pessoal? É meio esquisito, né, bem? Ainda falei, Platin... Eu não gosto estranhozinho de poderzinho, não, bem? Quem gosta estranhozinho de poder aí é os Platina, que usa brinco e fala que é brinco masculino. Não é Platina, é masculino, não é Platina, morre com a bosta. Pra ser, né, tropa, que usa brinco e fala assim, não, é brinco masculino. Ai, Platino, óbvio que vocês me matam, viu, bem? Bom, galera, vamos começar os nossos primeiros raids aqui, então, do servidor, né, tropa? Já fundi a bomba óleo, já avancei a bancada e vamos meter ele... Ah, dono. Tu viu? Cadê o Gabinels? O dono tá aqui, não, ó. Ah, bando. Nossa, a base é minha, bem. Muito obrigado, Platino, que estamos junto a nós. Cadê? Já o dono chega aí, ó. Então, os povos donos risados aqui em mim. Tomar isso aí, que eu estou escutando aí, né, tropa, no vídeo. Eu acho que vai escutar, né, porque esses tempos atrás, eu lembro que eu tava na academia no meu lado, gravando o áudio, e ela tava fazendo alguma coisa na panela de pressão lá, né, tropa. E aí, eu lembro que eu vi muito comentário dos Platin... Ei, Alfa, tá cozinhando o quê na panela de pressão aí, bem? Eu vi muitos comentários assim, né, tropa? E os Platinós sempre falando na panela de pressão. Mas que panela de pressão é essa? Nem eu tava escutando, né, tropa, não é o que eu tava gravando ali. Pronto, eu vou deixar o loot aqui, galera. Eu vou raidar a base desses caras aí também. E aí, eu vou... Enquanto isso, eu vou deixar o loot queimando aqui, né. Eu não vou sair com esse loot aqui agora, que tem muita gente vindo aqui. E agora, todo mundo tem essas dores travadas. E muita gente também perguntando, Alfa, como é que pega essa dores aí? Como é que ela fica travada? Tem essas missãozinhas de área, galera, que você faz ali, ó. É a mesma missão daquelas, vamos lá, é corte cinco árvores. Coloque quatro fundação, sete paredes. Depois, coloca quatro teto. Coloca a porta de simples. Depois, coloca um cadeado na porta. Essas mesmas missãozinhas, Pratinal. Você fica olhando do lado ali e vai fazendo essas missões. Vai chegar uma hora que você vai ganhar essa doze aí, tá bom? Vai ganhar uma doze e, se eu não me engano, setenta munições, tá? Essa doze, ela vai ficar sempre travada. Quando você começa o jogo agora, você já começa com a doze pra você fabricar. Então, você vai poder restaurar ela sempre, tá? Ou seja, se você não destruir ela, Pratinal. Se você quebrar ela, você pode restaurar. Então, você pode ficar com ela aí do começo até o fim do servidor. Bom, Pratinal, como eu falei pra você, galera. Eu vou deixar o loot aqui. Enquanto isso, eu vou deixar essas forjas queimando. Advantando um pouquinho mais lá na base também. Tem pouca forja, tem pouco combustível, né? Não dá pra fazer muita forja. Mas o que deu pra fazer lá, coloquei de sulfuro pra queimar, carvão, essas coisas. Tem uma só que é de ferro. Agora deu um pouquinho de ferro aqui. Eu acho que eu vou até tirar aquela forja de ferro lá na base. Vou colocar carvão. Então, agora eu vou, enquanto isso, vou até transportando o loot aqui na tropa. Então, eu vou ficar trocando BBP com esses platina. Toda vez que eles me matarem, eu nasco na base, né? Tropa. Platin, atrapinho, bem. Cadê o platinose? Bom, galera, outra coisa também. Eu vi muita gente, o Black já foi familiar no canal dele, galera. Eu vi uns platinha também indo lá e comentando. Nossa, o Black não foi nada do canal do Alfa lá no vídeo dele. Galera, ele não pode fazer esse tipo de coisa, tá, galera? E falando nisso também, tropa. Não é bom ficar cobrando esse tipo de coisa dos outros, tropa. Que é uma coisa mais feia do mundo, tropa. É uma coisa mais horrível que tem. É você ficar pedindo pra outra pessoa. Ô, anuncia no meu canal lá. Ô, faz anúncio no meu canal lá. Oxa. Olha lá os loot lá, os bootzinhos. Esse é muito feio, galera. É uma coisa horrível que tem que fazer isso aí, tá, tropa. Não é bom fazer esse tipo de coisa. Então, eu peço pra vocês, não fiquem fazendo esse tipo de coisa, tá, gente? Chega em um canal de outro. Ah, anuncia o canal não sei de quem. Ah, então eu quero ajuda o Play Alpha. Não faz esse tipo de coisa, tá, galera? Isso aí não é legal. Essas coisas assim, tá bom? Quer ajudar o Alfa? Só chega lá no vídeo e fala. Vim pelo Play Alpha. Vim pelo Alfa. Esse tipo de coisa, galera. Isso aí ajuda muito, tá bom? E o vídeo que ele postou, galera. É trabalho, né, tropa. Ele postou pro pro projetivo aí. A pedido dele, tá, galera? Então, ele não pode ficar falando outras coisas. Tem que falar o que foi pedido pra fazer. É pra falar, tá, tropa. Mesmo que não fosse isso também, Blatinovski. Como eu falei pra vocês já antes. Não fiquem fazendo esse tipo de coisa, galera. Eu lembro que uma vez o último sobrevivente também. Quando eu apareci no canal dele lá. Os Platina falando também. Nossa, a última ajuda o Alfa. Ajuda o Alfa. Anuncia o canal do Alfa esse tipo de coisa. Isso aí não é legal, tá, galera? Veio pra caramba esse tipo de coisa. Tá bom, Blatinovski? Mas, enfim. Vamos voltar pra play aqui, né, bem? Aqui tá meio complicado, né, tropa. Já levei o luxo pra base lá, galera? Os Platina, não sei se eles ficaram off. Eles estão aqui no repórter, mas pararam de vir aqui, né, galera? Vou até deixar uma cama aqui, que a base é ali da frente, ó. E eu vou correr e vou... Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Eu ia colocar duas tropas, eu vou deixar só uma. Só que eu não vou colocar, não. Eu vou ir pra base igual. Pronto, vou lá na base rapidinho, pegar as bombas. Ah, não, a bomba tá aqui já. Só ir ali na base deles. Tem umas fortes que tá funcionando aqui, ó. E a parede tá de ferro, então eu vou raidar. Quer dizer, tá de pedra, né? A parede de ferro eu não vou raidar, galera. Porque são 6k de bomba óleo. 6k de pó, né, tropa? Sem bomba óleo. Então não compensa raidar aqui, porque eu já vou sair do servidor, né, galera? Vou jogar só hoje até amanhã, iniciar um outro servidor do mapa continente. O mapa continente ou aurora, né, tropa? Hoje começou o mapa aurora, só que foi fúria, né, tropa? Eu queria jogar um... Eu fiz ali... Ah, a fundação também tá de ferro. E eu queria jogar aquele mesmo servidor que eu joguei antes, né, galera? Eu gostei daquele servidorzinho lá, que é o modo sangrento. Então amanhã, se começar um dele continente, provavelmente amanhã eu vou começar um dele também. Então aí você... Oxi, sair da escada é bem. Volta pra escada, Platinovski. Ó, os patinhos tudo matando de 12. Os patinhos ficam pelados, ficam com raiva, né? Mas não tem como, Platinovski. Não tem como a pessoa que vai te matar saber que você tá pelado, não. Não sei se você só usa hack, né? E aí dá pra você traver o tanto de vidro que você tem. Beleza, quebrou-se. Ah, tá dormindo lá, eu falei, ó. Imaginei, né, tropa? Na verdade, porque eles estão tudo no report aqui. Estão os três. Tá no report, mas só que tá tudo off, né? Vou guardar tudo aqui. Se caso ele ficar online e me matar, né, bem. Aí já sabe, né, tropa? Pelo menos o loot fica salvo. Carvão, vou pegar tudo. Eu ia deixar as coisas queimando na forja aqui, mas vou pegar tudo. Eu ia ter pegado mais bomba. Eu ia whipar todas essas forjas, essas coisas dele daqui. Vou matar ele logo. Ó, ficou online. Só foi falar, tipo... E é ele mesmo, eu falei, ó. Pra desgraçar, você vai aprender, seu bosta. Aprender ir lá a ficar perturbando o alfa. Eu falei, você sempre... Ah, é aqui de novo, vai. Tome. Ué, não contou dano a duas, tropa? Abre a porta, vai, pra desgraçar. Você abre a porta, você vai... Nossa, pra desgraçar. Se você abrir essa porta, vai se arrepender tanto. Deserento, nasceu nas costas. Vou voltar aqui de novo, galera. Percibar ele um pouquinho. Tô fabricando mais pólvora na base, tropa. Daí, enquanto eu fabrico a pólvora na base, eu já tô dando liberação aqui no mapa aleatório e procurando base pra raidar, né, galera? Então eu já vou tentar morrer aqui de novo. Ver que ele me mata aqui. pra gente já nascer no local aleatório, tropa. Por que que eu faço isso, galera? Fico se matando pra bicho ou pra algum player? Porque tem, se não me engano, 40 segundos, tropa. Quando você dá liberação... Olha o pratinho, morre agora. Quando você dá liberação, galera, você precisa de 40 segundos, tropa, pra poder dar liberação de novo. Se você deixar alguém te matar, você nasce no local aleatório uma vez e aí você já pode automaticamente dar liberação de novo. Então você não precisa ficar esperando aquele tempo. E aí, acabei encontrando na base aqui pra raidar de novo. Olha o pratinho aqui, ó. Let in. Morre logo se eu boto. Ah, será que é o dono da base? Eu acho que não, né? Tem outra pessoa no report. Ah, enfim. Vamos começar logo esse raid aqui, galera. Eu acho que eu vou raidar pelas portas mesmo. Já tem... Já buguei mil ali antes. É, tem o card no report. Eu buguei mil ali antes e vi que tem algumas portas sem cadeadas. Então eu não tenho que mais raidar pelas portas mesmo. Ah, bão. Beleza? Aqui, ó. Aqui já tá sem cadeado. Ó, outra sem cadeada. Seis bombolas, tá vendo? Se eu raidasse pela porta, pela parede, ia ser bem em um rolo, né, tropa? Porque eu gastei seis. Tem mais duas gabinelas, hein? Beleza? Bora, bora. Cadê o gabinelas, gabinelas? Não, não, tropa. Será que ele morreu na bomba? Acho que não, hein? Aban! Fudiu, beleza? Deixa eu trazer o gabinete aqui pra fora. Bora. Tranca aqui também. Se eu acaso aparecer alguém, né, galera? Primeiro já tá... Nossa, pior que o luxo tava cheio, ó. Cadê o gabinete? Ó, mais um pouquinho de ferro. Tá, aqui, né, galera? Vai que aparece alguém. Agora há pouco aí apareceu um cara de cavalo, de baraterra. Aí acabou me matando. Eu tinha esquecido de colocar a chão e tive que vir andando de novo, né? Perder o lúteo, não perco, né, tropa? Eu sempre deixo o lúteo travado ali no cofre, né? Bom, acho que eu vou levar esse lúteo pra baixo, galera. Depois eu volto só pra uipar a base. Já tá ficando de noite. E vambora. Bom, galera, já levei o lúteo pra base. Voltei aqui pra uipar. E aparentemente parece que não tem nenhuma base mais aqui perto, não, galera. Tem só aquela... Aquela basinha de ferro lá que eu falei pra vocês. Mas eu não vou raidar, galera, porque não compensa pra mim, né, tropa? Porque eu vou ficar jogando só até agora aqui pra poder iniciar um outro servidor até amanhã, né? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Latina. Deixa o like no vídeo, bem.